O macaco estava dormindo e ele começa a lutar para o macaco. Macaco! Acorda, macaco! Acorda, macaco! O macaco, sonolento, preguiçoso, entendendo nada, isso aqui foi acontecendo. Eu estou dormindo. E o casal, corre macaco! Corre macaco! O céu está pegando fogo! E o macaco começou a correr. Não sabia nem para onde ir, mas começou a morrer. E aí ele encontrou o lobo. O lobo passeava tranquilamente para lá, sem saber o que estava acontecendo também. O macaco disse para o lobo, Corre! O céu está pegando fogo! O lobo passou a morrer, correr, e olhar para o céu, e correr, e olhar para o céu, e correr, e encontrou a dona corinja. Dona corinja, Corre! 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 O céu está pegando fogo! O céreiro está pegando fogo! A beijo olhou para o céu, e olhar para o céu, e olhar para o céu. O que nós vamos fazer? Olhar para Deus para o céu e começar a ouvir o balão caindo, 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 caindo. Caiu na mata! Caiu na mata! Daí a correndo chamando todos os detalhes. Correu o peito, correu a palavra, correu o macaco, correu o macaco, ainda bem que no balão caiu no chão, mas o fogo estava a matar. O que os animais fizeram? Capatearam, capatearam, capatearam até o fogo aparecer. E os animais deram viva a mão do anjo. Essa é a sua missão!